Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada a comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Nada é maior que o meu amor Vem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça em nenhum segundo Eu tenho o amor maior do mundo O homem é grande o meu amor por você Essa música eu ofereço para minha amiga As minhas duas amigas e clientes Dona Ione e Valéria E toda a família Negreiros Também ofereço para Valéria e Dona Ione Dona Ione, meu beijo e obrigado por tudo que faz também para minha mulher aqui Eu agradeço demais viu Um abraço grande pelo carinho especial Pela pessoa que a senhora é Que vocês são Valéria e Dona Ione Um abraço também de Rafael Zona aqui E Raquel pra você Canto em todo o prazer meu amor pra você Nunca se esqueça em nenhum segundo Eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por vocês Mas como é grande o meu amor por vocês